E fala gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Bora aprender a fazer mais uma receitinha pra vocês arrasarem na casa de vocês? Hoje eu vou ensar fazer uma macarronada totalmente diferente onde vai dois tipos de molho gente, olha só que sensacional. Um dos molhos gente é um molho de batata, olha só que maravilha. E depois o nosso molho tradicional aí, o nosso molho vermelho, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar. Bom meus amores, olha, água fervendo, tá bom? Coloquei já um pouquinho de sal e vamos colocar um pacote de macarrão parafuso. E agora vamos ficar, vamos dar uma mexidinha e agora gente, vocês vão deixar cozinhar pelo tempo que tá indicado na embalagem, de 7 a 9 minutinhos. Depois é só escorrer, tá bom? Bom, já escorriu o macarrão, agora vamos preparar o molho. Aqui na panela eu vou acrescentar 100 gramas de bacon picado e vamos gente, deixar ele ficar bem douradinho. Olha meus amores, tá vendo? O bacon soltou bastante aqui gordura, tá bom? E agora vamos acrescentar um gomo de linguiça calabrisa cortado assim, pedacinho, tá vendo? Uma cebola ralada ou picada, tanto faz. Três dentes de alho e vamos agora, gente, refogar bem. Agora, gente, eu vou acrescentar orégano, pimenta do reino e só um pouquinho de sal, gente, porque a linguiça calabrisa e o bacon já contém. Vamos misturar. Acrescento um sachê de molho de tomate pronto e 100 ml de água. Vamos misturar bem e vamos deixar aqui, gente, fervendo por uns três minutinhos, só que de vez em quando você dá uma mexidinha. Agora, meus amores, que o molho está pronto, eu vou espalhar aqui por cima do macarrão já escorri. Agora, meus amores, eu vou passar para uma travessa e bora para a segunda etapa da nossa receita. Bom, meus amores, então agora para fazer o nosso molho, tá? De batata é super simples. Aqui no liquidificador, agora eu vou acrescentar 200 ml de água, uma batata cozida, tá, gente? Uma batata grande, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de requeijão cremoso, cinco fatias, gente, de mussarela, mais ou menos aí umas cem gramas, pimenta do reino e o sal a gosto. Vamos tampar e colocar para bater. Amores, agora o que eu vou fazer? Vou espalhar aqui por cima. E para finalizar, vamos espalhar queijo parmesão fresco ralado. E para finalizar, vamos espalhar aqui por cima. E para finalizar, vamos espalhar aqui por cima. Peguem para fazer na casa de vocês, ó, que vai ser sucesso garantido, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E para finalizar, vamos espalhar aqui, né, gente? Porque pense numa gostosura. Nossa, com certeza é isso. Nossa, que delícia. Nossa, com certeza é isso.